E agora eu vou falar de previsão do tempo, porque vem friaca por aí. Havia até um alerta laranja aqui para a região sul do país de queda brusca de temperatura e nas próximas 24 horas as temperaturas devem cair até 5 graus de uma vez nas próximas 24 horas. Mas segundo o Cibepar, que é o sistema meteorológico aqui do Paraná, isso não deve acontecer aqui na nossa região, na região norte do estado. Vamos ouvir então como fica o tempo nesta semana, de acordo com o meteorologista Leandro Jacobsen. Vamos ouvir. Muito bom dia. As condições meteorológicas mudam bastante nos próximos dias no Paraná. Teremos uma situação de virada brusca, principalmente em relação às temperaturas. Sairemos de uma situação de tempo muito agradável, com temperaturas até relativamente elevadas, para o frio. As temperaturas ficam bastante baixas ao longo da semana. Primeiramente, uma frente fria passa pelo Paraná e deixa o tempo mais instável na metade sul. Mas são poucas as cidades que ocorrem chuva. Chuva muito localizada nessas próximas 24 horas. O destaque passa a ser o resfriamento ao longo da segunda-feira. As temperaturas apresentam um declínio mais intenso a partir do anoitecer. Mas mesmo ao longo do dia, não esquenta muito, pois o ar frio já começa a dar as caras no território paranaense. Entre terça e quarta-feira fica mais frio e a tendência, inclusive, de termos ocorrência de geadas em alguns pontos do estado, principalmente no centro-sul paranaense. Esta onda de frio não é muito duradoura, mas entre o leste e o litoral, as temperaturas permanecem amenas praticamente toda semana, pois há incursão de umidade e o tempo fica um pouco mais fechado entre a região metropolitana de Curitiba e as praias. Enquanto no interior do estado, mais ensolarado e aí as temperaturas apresentam uma elevação mais expressiva entre quinta e sexta-feira. Está aí então a previsão para esta semana, friaca chegando, o frio vem aí, provavelmente já a partir de amanhã teremos temperaturas mais baixas aqui na região norte do estado e o pessoal mais para o sul do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vão enfrentar até geada, hein? Vamos dar uma olhada.